Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o sorteio de hoje, né, é o sorteio de janeiro, já deixei a foto aqui, ó, é o sorteio desse kit aqui, um kit praia, para quem efetua compra do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro de 2018. Esse kit é composto por uma bolsa de praia, essa rosa aí, né, que é parceria da revista Glamour com a Colortrend, um protetor solar corporal é FPS 30, 120 ml, um protetor solar de rosto de 50 gramas é FPS 30 e um protetor solar labial é FPS 30 também. A foto tá meio embaçada, não tá mostrando direito, mas acho que por conta do meu monitor, ele não mostra foto HD. Vou atualizar aqui, ó, enquanto eu estou atualizando, vou mostrar pra vocês a planilha do sorteio. Dessa vez, ó, as compras começaram aqui no dia 2 de janeiro, na PD31 eu não trabalhei e vai a do número 1, aí aqui, gente, ó, como sempre, tem o nome de vocês, o que vocês compraram, o valor e o número que foi atribuído, a cada um item comprado, um produto comprado, você ganhava um número e foi até o dia 26 de janeiro, ó, e foi até o número 78, ou seja, eu vou sortear um número entre o 1 e o 78. Já enviei o número pra vocês aí, né, pelo... pelo WhatsApp. Quem precisa da planilha pra conferir já sabe, é só me mandar um e-mail, não tem como enviar a planilha pelo WhatsApp, só por e-mail. Então, vamos lá, já atualizou, vamos sortear um número entre o 1 e o 78, né, só pra me conferir, porque eu falo um monte, esqueci. Isso, entre o 1 e o 78. Então, vamos lá, boa sorte a todas. Bom que a internet voltou melhor, né, que não demora tanto. 77. É o número sorteado, vamos conferir ali na planilha quem é o 77. É o último aqui, ó, é a Rayane. Vou marcar aqui em vermelho pra gente ver. A ganhadora do sorteio do mês de janeiro foi a Rayane. Parabéns, Rayane. Vou entrar em contato com você, né, pra gente estar enviando aí o teu prêmio. Ela é o Adibelco Roxo. E obrigada, meninas, mais uma vez pela participação de todas. Quem não ganhou, não desanima, porque nós temos sorteio de fevereiro, né, começou ontem. E em seguida, aí, depois que eu divulgar, né, esse vídeo aqui, eu vou mandar pra vocês o que vai ser sorteado agora pras compras do mês de fevereiro. Tchau, tchau. 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 Obrigado.